Diretamente das periferias do Brasil para o mundo Estúdio Medin Favela É nós que tava da rua Quebrada, veste e vermelho Jogador caro com a peita do Grêmio Os moleque que chama na responsa Em cima dos contras sempre sai vencendo Alvo e rubro no peito Quebrada toda de branco e vermelho Chuta com efeito direto na caixa mais um Dá tchauzinho pro goleiro Esquadrilha da fumaça presente no enredo Jogue como fumamos Humildade e respeito sempre Isso aqui vem de berço É sangue na veia e Grêmio no peito Dando inspiração pros menores aqui de dentro Vila Prudente Que cresce vendo Jogador caro, pique seleção E nunca gela em frente ao goleiro Oh, Vila Prudente Eu sou Grêmio, Grêmio, Grêmio Oh, Vila Prudente Eu sou Grêmio, Grêmio, Grêmio A favela, veste e vermelho Oh, Vila Prudente Eu sou Grêmio, Grêmio, Grêmio Oh, Vila Prudente Eu sou Grêmio, Grêmio Ah, quebrada, veste e vermelho Jogador caro, capeta do Grêmio Mas moleque que chama na responsa Em cima dos contras sempre sai vencendo Nem tenta Alvo e rubro no peito Quebrada toda de branco e vermelho Juta com o efeito direto Na caixa mais um Dá tchauzinho pro goleiro Esquadrilha da fumaça presente no enredo Jogue como fumamos Humildade e respeito sempre Isso aqui vem de berço É sangue na veia e Grêmio no peito Dando inspiração pros menores aqui de dentro Vila Prudente Que cresce vendo Jogador caro, pique seleção E nunca gela em frente ao goleiro Oh, Vila Prudente Eu sou Grêmio, Grêmio, Grêmio 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 A favela veste vermelho